Olá, olá! Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um Confia Mulher, aqui na Itatiaia, no nosso canal do YouTube. E hoje nós vamos discutir um assunto importantíssimo, como transformar as adversidades em força e propósito, com uma especialista no assunto. Ao meu lado, as co-fundadoras do Dig Club, Bruna Duarte. Oi, gente! E também a Nath, Natália Vasconcelos. Vasconcelos? Cássia! Os astros hoje, pode continuar, gente, porque assim, hoje, os bastidores dos astros hoje estão loucos. Natália Arcanjo, gente, de onde que eu tirei? Ah, é por causa da Nath Vasconcelos. A Nath, maravilhosa. Nath, maravilhosa. Já esteve com a gente no Dig Club. Gente, tá bom, não? Nada mal ser confundido com a Nath Vasconcelos, né, Nath? Eu adorei essa comparação. Natália Arcanjo, eu queimei na largada aqui. Mas tudo bem, vamos assim? Então, fechou? Então tá, ó, se liga aí que o Confia Mulher todo bagunçado tá começando, mas, ó, a neurociência explica. A gente vai entender isso já, já. E a nossa convidada especialíssima de hoje do Confia Mulher tá aqui também. Malu Albuquerque, que é jornalista, escritora, neurocientista e palestrante. Seja bem-vinda e não repare a bagunça. Muito obrigada, eu adorei. Eu já tô me sentindo em casa. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Uma delícia te receber. E a gente vai trazer um assunto que eu acho que a gente tá no mês de dezembro, já encerrando o ano. E que ano, né, gente? Um ano que muita gente fala assim, nossa, que ano difícil. Dificuldades, adversidades, problemas, barreiras, entraves. Cada um dá o nome que quiser pra situação que enfrenta. Agora, o fato é que é sempre a mesma coisa. Como a gente consegue superar isso? De onde vem a força, o propósito da vida da gente? E é sobre isso que a gente vai falar hoje no nosso Confia Mulher, através de uma história de vida incrível. E de uma pessoa que se preparou pra, mesmo diante dessa história de vida, pra transformar a vida de outras pessoas, não é isso? Malu, bem-vinda mais uma vez. É um prazer poder compartilhar minha história com vocês. E eu acho que você falou uma coisa muito interessante, né? As adversidades vêm e o nosso comportamento diante dessas adversidades é que faz a gente entender qual vai ser a nossa reação diante de cada uma delas. Porque elas vêm com força. O fato é que elas vêm, né? Elas vêm. A gente vai ter picos e vales, né? Vamos ver como é que a gente vai se comportar em cada um deles, né? Meninas, vocês são grandes admiradoras da nossa convidada de hoje também, né? Demais, Cássia. A gente recebeu muitos pedidos pra trazer a Malu aqui. Porque a Malu, de fato, é uma mulher que tem uma história muito impactante, né? E eu acho que hoje vai ser super importante a gente começar o programa por essa história. Porque a história da Malu, além de ser muito emocionante, o pós dessa história, eu tenho certeza que vai ajudar todo mundo que tá acompanhando e que tá assistindo a gente aqui. Isso, Malu. Então, conta essa história. Você falou que esse foi um ano, né, Cássia? Difícil. Foi um ano pesado pra todo mundo. E claro, gente. E uma coisa que ficou muito pra mim nesse ano foi exatamente o que a Malu falou. Não importa o que acontece. Importa, sim, como a gente reage ao que acontece. E a sua história é um grande exemplo disso, né, Malu? Então, conta pra gente um pouquinho. Vou contar. Olá, eu fui surpreendida, né, com essa situação de ter perdido meu filho. Ele faleceu em 2016, no dia 2 de maio de 2016, na primeira vez que eu saí de casa, né? Como qualquer rotina de uma mãe recente, eu ficava na função da maternidade, que nunca me pesou. Muito pelo contrário, eu adorei. E um belo dia eu precisei sair de casa pra ir ao trabalho. Eu tinha uma agência de publicidade na época. E eu precisava resolver algumas coisas, como, por exemplo, ter uma pessoa no meu lugar que me liberasse mais tempo ainda pra poder cuidar do Miguel. Porque mesmo nas horas vagas eu tava lá com meu notebook, trabalhando, e eu queria descansar um pouquinho, né? Porque às vezes era desgastante. E eu combinei com o pai dele, falei, olha, eu preciso sair, então, às vezes você vem do trabalho mais cedo. Ele, então, tudo bem, foi. E ficou com o Miguel durante esse tempo. Eu saí de casa e fui pro escritório. Tinha combinado de encontrar com uma amiga. Passou um tempinho, ele ligou, falou que o Miguel tava chorando muito. E eu comecei a falar, fiquei preocupada, sem imaginar o que pudesse ter acontecido, o que poderia ter acontecido. Eu achei que ele tava estranhando a minha ausência. E quando eu cheguei em casa, eu me deparei com a pior cena da minha vida, eu acho que da vida de qualquer pessoa. Meu filho já tava desacordado no colo dele. E assim que eu estacionei o carro na garagem, né? Era uma casa, eu vi meu filho, né? Na altura, assim, mais como se estivesse apontando pro céu. E ele já desacordado. Não conseguia segurar o pescoço. E nesse caminho, desse trajeto, que era bem curtinho, do meu carro até a porta, eu caí três vezes. Eu tava segurando minha mochila, minha bolsa. E eu queria ir lá, né? Pra saber o que tava acontecendo. Acudia e não conseguia. Eu caí. Depois de uns dias, eu fui perceber que eu tinha caído mesmo. Meu joelho tava roxo. E eu não consegui falar o que aconteceu. Ele conseguiu explicar rapidamente que ele tinha caído. E eu falei, como assim? Entrando no carro, vamos embora, vamos pro hospital. Nesse trajeto pro hospital, eu entrei em pânico. Eu começava a buzinar, não sei nem pra quem. Até que uma polícia, um carro de polícia, achou a gente. Eu falei, gritaram, né? Ele também, me ajuda. Chegamos no hospital. Larguei o carro lá. De alguma forma, a gente entrou. Já foi uma comoção, porque a gente chegou muito desesperado. Então, todo mundo que tava aguardando também ficou muito desesperado. Todo mundo viu que alguma coisa grave tava acontecendo. E o Miguel desacordado ali. E a gente entrou pro hospital. Eles pegaram o Miguel e levaram pra uma salinha lá. E lá ele ficou. Eu ficava igual uma barata tonta. Eles me pediam documento. Eu não tinha documento nem meu. Nem do meu filho. Não tinha nada. Não tinha bolsa, não tinha celular, não tinha nada. Depois eu me dei conta que meu carro tava parado na porta. Tem a chave que eu tinha. Aí uma pessoa falou, tem que tirar seu carro. Eu falei, mas eu não tenho chave. Não sei nem onde é que tá. Ele falou, eu vou procurar pra você. Achou a chave. Não sei o que ele fez. Estacionou meu carro. Voltou com a chave. Me entregou. Nem sei quem é essa pessoa. Se parece que tá na minha frente, eu não sei nem quem é. E aí eu fiquei lá respondendo as coisas. Me pedi no telefone da pediatra dele. Porque lá não era um hospital que tinha UTI pediátrica. Mas mesmo assim, tinha uns 10 médicos atendendo ele. Uma hora depois, eu consegui... Uma meia hora depois, eu consegui o telefone emprestado. Liguei pro meu pai, que eu tinha um telefone de cor. Meu pai ligou pra todo mundo. Começou a chegar um monte de gente no hospital. Tinha um monte de gente no hospital depois de uma hora, mais ou menos, eu acho. E aí todo mundo correndo atrás, sabe a informação, né? De repente, eu vi meu pai chegando no corredor e fazendo um aceno, assim. Mudeu. Aí eu... Eu acordei e eu tava... O Miguel tava numa sala e eu tava na outra. E desmaiei. Aí eu... Quando eu acordei, eu falei, gente, isso tudo é um sonho. E depois eu descobri que o primeiro... O primeiro passo do luto é a negação. Mas eu falava, isso não tá acontecendo comigo. Tipo assim, eu não tô... Eu não tô passando por isso. Isso aqui não é a minha vida. Isso aqui nem parece com... O pior sonho que eu já tivesse tido na minha vida. E aí eu acordei e uma amiga minha tava do meu lado e falou, não, Malu, isso não tá acontecendo. A gente vai pedir adeus e o Miguel vai viver. Eu falei, vai. Com certeza, vai. Não tá acontecendo isso. Minha cabeça explodia, assim. Não sabia nem... Eu tava em estado de chão. Eu nem falava. E aí acontece que as coisas no hospital acontecem, assim. Depois que chega esse laudo, tem um monte de coisas que você tem que fazer que é padrão deles. Explicar o que aconteceu, como foi o procedimento. Ou ser uma morte inexplicada, por ele ter morrido em casa. Ele tinha que ir pro EML. Várias coisas que eu... Você nem imagina. Você vê em filme. E eu tava dentro de um filme, né? Acontecendo. Aí me perguntaram se eu queria me despedir dele. Quero. E foi a última vez que eu vi meu filho. E... Eu fiquei tão em estado de choque. Claro, né? Eu ia respondendo as coisas que estavam acontecendo, mas... A ausência dele mesmo... Entender que o Miguel tinha ido demorou. Até porque eu tava amamentando, né? Então, assim, tinha uma série de coisas que estavam acontecendo. E aí eu me lembro que eu fui cuidar desses trâmites, né? Dessas coisas burocráticas que existem ali, apesar daquela dor. Fui resolvendo. Tinha várias pessoas me ajudando. Até que vou pra casa. E esse processo de eu ir pra casa era a hora do amamentar, já. Eu tava com... Eu tava com o peito cheio de leite. E aí eu... Falei, caramba. O que eu vou fazer? Acho que nesse dia... Falei, meu Deus, tô no fundo do rosto mesmo. E a partir daquele dia, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Além de perguntar se eu queria ir no enterro. Falei, óbvio. Claro, meu filho. Enfim, resolvemos os trâmites. A história é longa. Dei um livro, né? Por isso que deu um livro. Por isso que eu escrevi um livro. E aí eu fui cuidar disso. E comentei com um amigo. Falei, nossa, eu tô muito mal. Como é que você tá? Todo mundo perguntava. Nossa. Não tem explicação pro que eu tô, não. Aí ela falou, ai, Malu, vamos ver se alguém te atende. Vamos ver. Vamos ligar pro doutor Paulo Vieira. Porque ele é um coach. Super renomado. Tenho certeza que ele pode te ajudar. Aí eu falei, nossa, vamos sim. Eu tava pensando nele. Eu até pensei nisso. Pensei, vamos ligar pro Paulo. Será que ele me atende? Eu já tinha tido uma experiência de fazer um curso com ele. Um curso de inteligência emocional. Ele tinha me feito muito bem. E aí ela ligou e ele prontamente disse sim. Se comoveu muito com a história. E ele falou, olha, daqui uns sete dias, fala pra ela me encontrar. Era uma outra cidade, né? Era no Nordeste. Era em Fortaleza. Falei, beleza. Falei, pai. Falei com minha mãe, com meu pai, né? Depois desse dia eu não consegui. Eu não entrei mais em casa. Porque minha casa ficou fechada pra investigação. E depois que foi cair minha ficha, né? Que as histórias não batiam. Os horários. A forma como meu ex-marido, né? Que era o pai dele. Acudiu. Foi negligente. Ele tinha demorado no socorro. Eu não sabia nem o que era pior. Se era lidar com o fato incídio de eu já ter enterrado meu filho. Ou com saber que ele tinha sofrido depois dessa queda. Ou talvez não pudesse ter sido somente uma queda. Ou que tivesse sido uma queda muito intencional. E aí começou a abrir essa investigação. Eu me vi depois disso. Além de lidar com tudo isso, eu estava indo na delegacia, dando depoimento. As pessoas me perguntando como era o comportamento dele. E ele tinha uma série de comportamentos que eram estranhos mesmo. Às vezes ele era agressivo. Às vezes ele era abrupto. Eu nunca imaginei que essa agressividade que ele às vezes tinha comigo chegaria a um ponto de ele fazer alguma coisa com o próprio filho, né? Eu não tinha nenhuma mãe, imagina. E aí, acho que para encurtar um pouco a história, né? Porque é muito extensa. Eu busquei essa ajuda e comecei a ficar bem. Comecei a melhorar. Eu questionava muito a Deus. Por que isso tinha acontecido comigo? Eu sempre fui cristã. Sempre acreditei em Deus. E uma das coisas que eu sempre perguntava, falava, gente, por que Deus me avisou? Eu podia ter levado ele. Eu podia ter deixado ele na casa da minha mãe. Eu podia ter chegado mais cedo. E eu me culpava muito. Muito mesmo. Por ter saído de casa. E eu comecei a perguntar muito para o doutor Paulo. Falei, Paulo, o que está acontecendo? Por que Deus não me avisou? Não é possível que eu seja uma pessoa tão ruim a ponto de ser tão punida assim? Que pecado foi esse que eu cometi? O que eu fiz de grave no mundo para passar por isso? Não tem condição. Aí ele falou assim, Malu, as tragédias são inexplicáveis. A gente não consegue explicar por que uma ponte caiu, por que uma árvore caiu e matou alguém. É inexplicável. É uma tragédia. A autorresponsabilidade vai explicar o que está dentro do nosso controle. Mas isso estava fora do seu controle. Salvá-lo, estar lá, controlar 24 a 100% do tempo a proteção dele. Mesmo que ele estivesse 18 anos, ele não ia estar todos os minutos do lado do seu filho. Mas está bom, já que você questiona tanto a Deus, eu queria te fazer uma pergunta. Se então Deus tivesse te avisado que isso ia acontecer e você seria mãe do Miguel por dois meses e meio, você aceitaria então passar pelo que você passou? Eu falei assim, eu conheci o maior amor do mundo. Me tornei mãe. E não tem amor maior, né? E aí eu comecei a pensar assim, bom, eu posso ser muito grata por ter sido mãe dele. Eu poderia não ter sido mãe dele. E, bom, então, eu vou agradecer pelo fato de ter sido mãe dele. E aí eu comecei a virar essa chave dentro de mim e pensar que ele estava num lugar muito melhor e que a dor era minha. Eu estava sofrendo, ele não. E isso começou a mudar dentro de mim. A gente fez várias sessões, assim. O luto é um processo muito doloroso. Eu olhava para frente e não via absolutamente nada. Ele me perguntava assim, tá, vamos planejar a sua vida. Vamos, você tem que voltar. O luto que passa de 30 dias é disfuncional. Então, a gente tem que organizar para você ter pelo menos uma rotina e levantar para fazer nem que seja um trabalho por dia, uma coisa por dia. Eu falava, tá bom. E eu sempre fui muito disciplinada. Ele falou comigo uma vez, olha, uma coisa que te ajuda muito nesse processo é que apesar da inteligência emocional não estar ok, obviamente, pelo impacto que você passou, mas ser disciplinada. Aquilo que eu peço para você fazer, mesmo que você não entenda muito bem, você vai fazendo. E aí uma coisinha por dia me ajudando. E eu realmente fazia esses exercícios diários, de gratidão, de exercícios simples, de eu sou importante, eu sou especial, eu sou feliz, eu sou alegre. E aí eu lembro que ele foi fazer um exercício comigo de me impulsionar para o futuro, porque o luto é o passado. E quem está preso no luto é porque está preso nesse passado. E o objetivo dele nesse processo de coaching era me levar para o futuro, para eu ter uma expectativa de um futuro. Só que eu não tinha. Eu tinha perdido todos os meus sonhos. Eu não tinha vontade de fazer absolutamente nada. você podia me falar assim, Malu, eu vou te levar, escolhe um lugar que você queira ir. Não, eu não tenho vontade. Você quer ir para a Tau? Não, obrigada, eu não quero. E era uma real, assim, eu não tinha vontade mesmo. Minha vontade era ficar ali, onde eu estava, em casa. E eu fui fazendo aos poucos, saindo de casa, tive crise de pânico, é a primeira vez que eu fui trabalhar, vi muita gente, assim, eu não sabia como que eu ia me comportar, como que as pessoas iam se comportar comigo. Eu tinha esse receio também das pessoas serem invasivas, me perguntarem coisas que eu não estava pronto para falar e responder. Então, me dava pânico, assim, quando eu via alguém, chegava alguém, eu correia para o banheiro, me dava aquele pânico, a vontade de ir embora, correndo. Aí eu ficava assim, paz, né? Eu ficava dentro de mim, paz. Parecia que eu estava tomando um remédio da paz. Estava respondendo paz para mim, paz, eu ficava lá, tipo, dez minutos. Aí eu acalmava e voltava. E assim foi. Eu fui não só fazendo o coaching individual, que eram as sessões individuais ali, que são muito legais, como também vários cursos de inteligência emocional, de imersão. Inteligência emocional para tudo. Até curso de inteligência emocional, se falasse que era financeiro, eu estava fazendo, sabe? Mas aquilo era tanto uma fuga quanto uma cura. Porque ficar em casa era doloroso, tinha muita coisa para resolver, o que eu ia fazer com o quartinho dele, com as roupinhas, com o berço, com muitas coisas ali. Meu casamento também, que tinha acabado. Mas ok, isso foi a coisa mais fácil de resolver, melhor, inclusive. Eu lembro que foi ótimo quando eu separei dele. Nossa, que alívio, coisa boa. Que aquilo era tão doloroso que separar para mim não foi nada. Foi uma coisa que eu tinha que fazer, era um papel que eu tinha que assinar. E com o tempo eu fui melhorando, melhorando, melhorando. E aí eu fui entendendo que eu podia viver de novo, porque eu estava quase morrendo, com tudo. E aí uns dois, três meses depois eu já estava melhor, já estava bem melhor. E aí vamos para outra parte, senão a história vai continuar aqui. A história, gente, está no livro da Malu, que está aqui. Conta aí o nome do livro para a gente, Malu. Chama Tudo o que eu queria dizer. É um livro que eu fiz, que a última parte dele é uma carta para o Miguel, para o meu filho. E eu acho interessante, porque a gente nunca fica calada, a gente fala muito. Mas diante da sua história, Malu, eu acho que a gente deixar você contar e falar dos seus sentimentos, ao mesmo tempo nos deixa até sem saber o que dizer. Vocês duas meninas são mães, e eu acho que é difícil você conseguir imaginar a dor que é para uma mãe passar por uma situação dessas, a dor que é para uma pessoa passar por tudo isso. então eu acho que é tocante para quem está nos acompanhando também. E aí agora a gente vai trazer uma virada na sua vida, porque você passou por tudo isso. A história está nesse livro. Se você quer saber a história completa, todos os detalhes, leia o livro. E aí vamos falar da transformação, de como você conseguiu sair dessa perda, como você mesma disse, de falar de gratidão, de entender que Deus te proporcionou ser a mãe do Miguel por dois meses e meio. E como você conseguiu sair disso para hoje ajudar a transformar a vida de pessoas com histórias, talvez que não sejam nem um terço perto do que você passou, e você consegue força para ajudar essas pessoas. Então, foi assim, eu percebi isso, porque eu fazia os cursos, e no dia que eu não tinha curso, eu me voluntariava para ser monitora dos cursos. E aí, muita gente tinha dúvida, claro, eles não sabiam a minha história, eles estavam lá para fazer um curso. E, ô, Malu, queria tirar uma dúvida. Aí eu respondia, ajudava, e às vezes a pessoa estava chorando, e eu ajudava, conseguia perguntar alguma coisa que fazia a pessoa conectar, uma chave diferente. Aí, esses alunos falavam assim, eu queria que você me fizesse coaching comigo. Você já fez sua formação em coaching? Eu falei, já, mas eu não atendo, eu estou aqui só para tirar as suas dúvidas mesmo. Aí eles, nossa, mas você atende super bem, e aí eu fazia cursos na Febracis. E alguns professores, que eu tinha que chamar treinadores lá, eles falavam assim, nossa, a Malu tem tanto jeito para tirar dúvidas das pessoas, tanta paciência para responder e tal, acho que ela daria uma ótima treinadora. e aí uma amiga que trabalhava lá, já tinha se tornado uma minha amiga, porque eu ia tanto lá, ela disse, Malu, por que você não é treinadora aqui na Febracis? eu não tenho menor condição. Ontem eu estava aprendendo, eu era aluna, e mal para caramba, daqui a pouco eu vou estar dando aula aqui na frente, não tem condição, eu não tenho capacidade para isso, é lógico que não. Aí chegou no último dia do meu curso, no último, era o último curso, não tinha mais curso para fazer. O que eu vou fazer? Aí eu falei, Paulo, eu quero trabalhar aqui, eu quero trabalhar de qualquer coisa, eu pode ser secretária aqui, pode ser qualquer coisa, mas eu quero ficar aqui, eu adoro ficar aqui, eu amo ficar aqui, me faz bem. Então, por que você não vira treinadora? Nossa, mas não dá não, é muita coisa, não dá, eu acho que eu não estou preparada. Tá, conversa com, eu morava em Brasília, eu estava fazendo esse curso em Fortaleza, ele falou, conversa com o Giovanni, que era um diretor lá, se ele falar que pode, eu acho que vai ser super bacana para você, eu acho que você está super bem, você está indo bem, você era final do ano já, novembro. Aí eu falei, Giovanni, eu quero trabalhar aqui, agora eu que não quero sair daqui, o que você arruma para eu fazer? Não, Malu, vem ser treinadora e tal, você tem que fazer um monte de provas, fazer um vídeo para ver se você fala bem, tem que fazer uma prova para ver se você está indo com o conteúdo na ponta da língua, e tem que fazer um TCC também, e um monte de livro, não, tudo bem, eu vou fazer. Aí fiz essas certificações internas, essas provas, li os livros, me passei. E aí comecei, então, a dar palestras, né, eu comecei com poucas coisas, eu dava uma palestra de 50 minutos, de uma hora, aí depois eu dava um workshop de duas horas, três horas, aí depois eu fui dar um treinamento de oito horas, e esses mesmos professores que antes me ajudavam me ensinando o conteúdo, né, eles estavam agora me ensinando a palestrar. Não, aí acho que aqui você tem que se soltar mais, tem que andar mais na sala, eu lembro que o Luiz Paulo, um dos treinadores, ele ficava assim, agora você vai dar uma palestra pra mim. Não, Malu, acho que não tem que começar assim, eu falava, gente, que genial, né, a pessoa parar o tempo dela pra ficar aqui me ajudando, que sensacional, eu sou grata até hoje por todos eles, né, que pararam o tempo ali pra me ajudar, me incentivar. Quando eu vi, de repente, eu tava ministrando vários cursos no Brasil inteiro, dando várias palestras, ajudando várias pessoas, com a agenda cheia, eu falava, ah, eu acho que eu vou vender um processo de coaching. Uma pessoa vai querer, né, ser meu cliente. Uma pessoa. Quando eu vinha, tinha três, quatro, cinco, seis, e eu tava com uma agenda cheia. Então, foi muito bacana pra mim, eu vi que essa transformação, o fato de eu ter ajudado outras pessoas, me fazia bem, me curava também. Então, é interessante, que você saiu da agência, você tinha uma agência, você largou tudo pra investir na sua saúde mental, na sua melhora, e, de repente, você tá cuidando de muita gente. Você conseguiu tirar força na adversidade. E é isso que a gente vai fazer agora, indo pras ruas, porque a gente sempre pergunta pro pessoal nas ruas alguma coisa sobre os nossos temas discutidos aqui no estúdio. Então, eu quero saber lá, da turma, né, qual o momento mais difícil que as pessoas passaram na vida, de onde veio força pra superar esse momento difícil? Então, vamos lá conferir? William, qual que foi o momento mais difícil da sua vida? Você conseguiria me dizer qual que foi? Olha, difícil, assim, foi o momento que eu decidi largar um curso, que eu fiz um ano de direito, pra realmente estudar, pra fazer medicina. Porque eu já tinha essa vontade antes, mas aquela decisão, cara, vou trocar essa faculdade por outra, realmente não foi fácil. Eu tive que sentar, conversar bem com os meus pais, no primeiro momento, é um baque pra família, eles já estão te incentivando pra fazer um curso, e você decide trocar, você vai ficar um ano ali parado, entre aspas, só estudando em casa, então realmente foi mais difícil. Mas no início, depois eu me adaptei bem, e deu tudo certo no final. Você diria que seus pais foram um dos pilares pra você tirar forças pra tomar essa decisão e trocar de curso? Com certeza, com certeza. eu senti que no primeiro momento foi difícil pra mim conversar com eles pelo medo. Eu tive medo, né, a reação dos meus pais, enfim. Mas foi totalmente ao contrário, assim, eles me deram uma força grande, especialmente porque eu mostrei a verdade, que era aquilo que eu realmente queria, eu não titubeei. Foi uma decisão bem tomada, eu acho que eu pensei uns quatro meses antes de decidir realmente, e eles sentiram verdade nisso. Eu creio que isso é o principal, no final das contas. Eu acredito que seja perca de familiar, né? Normalmente o problema é que a gente tem, a gente sabe que vai ter, mas não espera, né? Não sabe como lidar muito bem. Você consegue me falar de onde você tirou forças pra superar essa perda familiar, essas questões de perder um ente querido, que é sempre muito difícil? Eu sempre tento levar as coisas de forma mais tranquila. Eu tento não cair muito fundo em tristeza, depressão, costumo até fazer piada com as coisas e tal, e é a forma que eu costumo lidar com essas coisas. em 2020, na pandemia. Acho que tava todo mundo muito, assim, preso dentro de casa, acho que foi um momento muito, assim, emocionalmente instável na minha vida. De onde que você tirou força pra superar esse percalço? Ah, da gente mesmo, né? Eu fazia tratamento psicológico também, também ajudou bastante, mas, geralmente, vai mais da gente mesmo. Acho que a força, a gente tem que buscar de nós mesmos. Então, olha só, acompanhamos ali, Malu, algumas participações, e a gente viu que as dificuldades das pessoas são bem suaves até, né? Tem uma pessoa que relatou perda de familiar, mas aí veio o medo da pandemia, já teve um outro, a primeira participação ali, que foi a troca do curso, né? Saí do direito e ir pra medicina. E a gente, entendendo de onde as pessoas tiram forças pra superar, aí veio aquele relato de que tirou forças da família, aí a outra pessoa dizendo que fez acompanhamento psicológico, terapia, né? Dela mesma, né? Que a força veio. E aí, a gente, entendendo um pouquinho de onde vem a força de cada um, é você que treina pessoas, o quanto as pessoas são individuais, o quanto é importante a gente entender que cada um tem um momento diferente, uma forma diferente de reagir diante da dificuldade, né? Sim. Eu vou até um pouquinho antes, talvez. Cada um tem uma dificuldade, e para cada pessoa, essa dificuldade tem um determinado tamanho. E, pra mim, ficou mais fácil entender isso. Acho que depois que eu passei por tudo isso, eu me tornei uma pessoa mais empática. E eu consigo entender quando alguém me diz assim, pra mim, trocar de curso foi muito pesado. Estudar foi traumático. Passar num concurso foi muito difícil. Divorciar, né? Do meu cônjuge foi muito difícil. Perder um filho foi muito difícil. E eu entendi que cada um tinha uma reação diante dessa perda, né? Dessa disfunção que estava acontecendo ali. E era plausível. Tem gente que sofria muito, assim, muito mesmo. E tinha gente que sofria um pouco menos ou de uma forma mais equilibrada. E a inteligência emocional, na minha opinião, que é essa habilidade que a gente tem de olhar pras emoções, a inteligência emocional é a arte de olhar pra si mesmo, entender assim, eu tô triste, eu tô muito triste ou pouco triste? Eu tô, na verdade, angustiado. Angustiado é um aperto no coração. Eu tô com raiva de alguém, eu tô com ódio. Porque a gente não costuma nomear os nossos sentimentos. A gente não tem aula de alfabetização emocional. Ah, meu filho, você tá chorando aí. Ah, você não tem motivo pra chorar, não. Normalmente é isso. Ah, você tá triste, mas você não tem motivo pra ficar triste, porque você não tem boleto pra pagar. Então, em vez de a gente ser estimulado a falar dos nossos sentimentos, a gente é desestimulado a falar dos nossos sentimentos. E aí, quando alguém fala do que tá sentindo, até assusta. Nossa, tá triste. Porque ninguém fala disso, né? Ninguém fala de tristeza. Quando você perguntar tudo bem, você pode estar morrendo por dentro, você fala tudo bem. Tudo ótimo. É um bom dia pra você. Bom dia, né? Também. E quem fala não tô bem, a gente te assusta, né? Ah, não, você não tá preparado. Não tô tão bem. Você tá com um susto, que tem vezes que a pessoa fala, não, não tô tão bem. Que sincera, né? Aí você fala assim, nossa. Você tá preparado pra perguntar ou tá tudo bem, mas não tá preparado pra ouvir uma resposta diferente de tudo bem, né? Mas sabe o que eu achei muito interessante ouvindo a Malu e depois ouvindo as pessoas porque a métrica de sensibilidade pro que acontece com a gente ela é muito voltada pro que aconteceu com a gente. Eu sei se você percebe isso dentro do seu trabalho, Malu, mas assim, eu entendo que eu sou mãe de duas crianças e quando você contou a sua história eu me emocionei que chorei e falei, meu Deus, que difícil. Mas eu não consigo alcançar o que você passou, entende? Então eu acho que a sua forma de perceber como a intensidade da dor ela acaba sendo um pouco maior que a minha porque eu nunca tive contato com uma dor tão forte quanto a sua. Não sei se eu consegui me expressar bem, mas faz sentido isso? Eu concordo com isso. Tem gente que tem uma história muito difícil e o limiar dela de frustração é até mais alto, é como se fosse um termômetro. Isso. A pessoa passou fome, passou necessidade, o pai abandonou, a mãe abandonou, aí teve que morar com o tio, com a avó, foi expulso de casa, e fala, meu Deus, que história. E aí depois essa pessoa vai ser demitida do trabalho. Aí ela, mas isso não é nada, eu já passei fome, minha tia me expulsou, meu pai me abandonou, beleza, isso aqui é o de menos, eu vendo água no sinal e faço dinheiro. Cada 10 águas que eu vender foi 40 reais. A cabeça dela pensa assim, e tem gente que tem um limiar de frustração baixo porque as dificuldades na vida foram menores. E aí quando ela é despedida do trabalho, quando ela está namorando e o namorado fala que não quer mais estar com a pessoa, ela, aquilo é o fim. É o primeiro desafio que ela se encontra na vida e ela nem sabe como lidar com isso. E isso não diminui a dor da pessoa, isso não faz com que ela esteja sentindo menos que o outro porque é um problema, é um probleminha. porque essa dor ela é individual, ela é subjetiva e depende muito de como a pessoa se percebe no mundo e de como ela elabora essa dor que ela sente. Exatamente. Cada um vai elaborar de uma forma. E até por uma questão de amadurecimento mesmo. Se a gente olhar as crianças, o limiar delas para a dor, ou para a frustração é muito baixo. Então, você foi falando também, eu fui percebendo, a medida que a gente se autoconhece, a medida que a gente vai construindo uma força interna que eu acho que vem muito com a maturidade, a gente se torna mais resiliente também. A gente fala, não, agora eu acho que eu consigo lidar com isso. É, com certeza. A imaturidade traz, por exemplo, a criança ela chora porque ela não tem uma balinha. Mas tem adulto às vezes que chora também por não ter uma balinha. aí você, poxa, meu nível de maturidade emocional não está legal. Eu tenho que me conhecer. Às vezes essa balinha, a gente fala balinha porque para o adulto pode ser também assim, ah, eu queria comprar, trocar de carro, não consigo. E aí vão as frustrações que são, de certa forma, até infantis, né? E vamos falar um pouquinho de resiliência? Primeiro, eu quero que você traga para a gente um pouquinho desse conceito, né? da resiliência e eu quero ir para as ruas para entender se as pessoas se consideram resilientes ou não. Você se considera uma pessoa resiliente que se adapta fácil, procura agir diante dos obstáculos? Ou você se consideraria uma pessoa mais metódica que tem dificuldade em lidar com as mudanças? Olha, eu me considero mais resiliente. Eu consigo me adaptar bem às diversas situações, até porque eu já passei por isso, né? Situações que exigiram esse pensamento e esse tipo de atitude. E minha família me incentivou muito a isso. Então, meus pais e eu tenho os dois irmãos mais velhos também, 18 anos mais velhos que eu, então eles têm mais experiência e sempre me mostraram, sempre que você se deparar com uma dificuldade, algum desafio, não para. Pensa a melhor maneira de resolver e resolva, sempre o mais rápido possível. É uma frase que meu irmão dizia é o seguinte, o problema foi feito para ser resolvido. Se não tem solução, não adianta você perder tempo, não tem mais. Então, na maioria das vezes vai ter uma solução. Cara, é difícil responder, mas eu tento me adaptar às situações, né? Não fico esperando coisas certas, né? Tento, vejo o que vai vir e me adaptar ao que vem. Ai, quando eu era um pouco mais nova, eu já tive muito esse receio do novo, da mudança. Mas acho que, hoje em dia, eu me considero uma pessoa que eu acho que enfrenta os problemas, acho que os problemas a gente tem que encarar e é isso. Então, a gente viu aí participações de uma pessoa que falou que se considera resiliente, porque conseguiu se adaptar. Tem o outro que falou assim, eu deixo a vida me levar, né? Vou, não espero nada da vida, não espero nada de ninguém, não tenho muita meta traçada, aceito o que vem. E a outra que falou que ela se acha uma pessoa resiliente, que ela tinha muito medo da mudança quando ela era mais jovem. Gente, ela é super jovem, né? A gente vendo isso aqui, a gente fica até triste. A gente fala assim, meu Deus, ela era mais jovem e ela super jovem ainda e falando que hoje ela já enfrenta de uma nova forma que é a maturidade que a gente está falando aqui, né, Malu? Sim. Cada um enfrenta de uma forma, eu acho que a resiliência é a arte de você enfrentar os desafios apesar dos desafios, apesar do que te acontece e você conseguir permanecer diante daquele desafio ou mudar. E sobre mudança, é interessante assim, eu gosto de mudanças, mas eu preciso entender por que elas vão acontecer. Eu sou mais questionadora, eu não sou uma pessoa que fala assim, ai, não está legal, tudo isso aqui a gente tem que mudar. Aí eu falo, uai, mas por quê? Por quê? Está tudo tão bonito aqui e já tem gente que fala assim, não, vamos mudar, eu também acho, tem que mudar toda hora, todo dia a gente tem que botar esse estúdio num jeito diferente. Tem gente que é super criativa, não, eu também acho, tem que mudar essa cor e tal. Eu não sou essa pessoa que tudo vamos mudar. Malu, vamos mudar suas roupas agora? Vamos para um look mais... Não, não vamos mudar não. Eu gosto das minhas roupas, eu gosto desse jeito. Eu tenho que entender por que você está me propondo essa mudança e tem que fazer sentido para mim. Se não fizer sentido para mim, e eu acho que isso é maturidade também, eu vou falar, olha, eu gostei da sua sugestão, mas eu não vou embarcar nessa mudança. Para mim tem que ser uma mudança que faz sentido, que vá ao encontro dos meus valores, daquilo que eu acredito, as minhas crenças, daquilo que eu superei, por exemplo, né? Não vou trocar seis por meia dúzia. Ô Malu, tem uma coisa muito interessante também que eu até ouvi há uns dias atrás, que é o seguinte, você falando de mudança, né? É um conceito de zona de conforto. Por quê? A gente está o tempo inteiro trabalhando e fazendo coisas para tornar a nossa vida mais confortável. Então, na verdade, estar na zona de conforto não é uma coisa ruim. E aí, essa pessoa que estava dando luz a esse conceito, ela falou assim, o que a gente não pode buscar na vida não é a zona de conforto, é a zona de acomodação. Porque a zona de acomodação, ela te faz não querer se movimentar de forma nenhuma. Mas a zona de conforto, é como você falou, eu gosto de mudança, mas, peraí, vamos analisar essa mudança aqui para ver se ela faz sentido para mim. Porque a zona de conforto é confortável. E nós, como seres humanos, a gente quer estar ali confortável, né? Vivendo de maneira confortável, estando em um ambiente confortável. E uma outra coisa que eu queria te perguntar é se as mulheres, se você acha, a gente está aqui num programa feminino, né? A gente debate muitas questões femininas, a gente sempre dá a luz para questões das mulheres mesmo. Você acha que as mulheres são mais resilientes que os homens? Porque muitas vezes a gente vê empresas. Hoje, as empresas, elas buscam muito pelas soft skills. E aí, a gente fala, a mulher é muito resiliente. E aí, as mulheres estão ganhando até espaço por conta disso. Você acha que, de fato, as mulheres são mais resilientes? Acho. Eu acho que a mulher tem uma capacidade de lidar com mais coisas ao mesmo tempo. Ela tem mais habilidade, às vezes, de falar com as pessoas. Mas eu não vou cedar a pauta de um ou de outro, porque, na verdade, a resiliência, a inteligência emocional, ela pode ser adquirida. É isso que eu queria saber. É possível a gente aprender resiliência, inteligência emocional? É um treinamento, né? Você é como músculo. Você é fortalecer, né? É, exatamente. Eu acho que a pessoa que está disposta, a melhor resposta é, a pessoa que está disposta a mudar e observar a si mesmo, eu quero me ver. Bom, isso aqui não está legal em mim. Em mim. Essa flexibilidade, eu acho legal. Essa habilidade de olhar para si mesmo e mudar as coisas em você que não está te fazendo bem, que está te fazendo mal. Por exemplo, um hábito ruim, acordar todos os dias tarde. Exemplo básico. Ah, eu acordo 8h30, vou para o trabalho, chego 10h. E não me proponho a acordar mais cedo, porque eu não quero sair da minha zona de conforto. Aí, além da zona de conforto, tem uma zona de acomodação em uma pessoa que talvez com uma inflexibilidade ou com uma vontade de não mudar. Aí, eu posso criar treinamentos mentais, a neurociência, o coaching, já mostram que a gente pode fazer novas conexões neurais. Aquele aprendizado, quando ele está muito arraigado, ele fica muito forte. Mas ele pode ser, aos poucos, refeito. Tem um livro que fala o poder do hábito, por exemplo. Você vai 90 dias, não é mais 21. Ainda bem, porque 21 furava. Aí, para a academia, 21 dias, você falava, nossa, 22º, não aguento mais. Então, para se tornar um hábito mesmo, você precisa criar isso 90 dias na sua vida. E aí, aquela força do dormir até tarde, ela vai diminuindo e você, bom, gostei, vou acordar mais cedo. Então, como a gente adora dica neste programa, você já começou a falar, daqui a pouco eu derrubo a taça aqui, porque eu sou dessas. Já que você começou a falar, vamos trazer aqui, pelo menos, um pouquinho, algumas dicas de como a gente pode mudar isso, mudar um hábito, de como a gente pode aprender essas habilidades. Sim, eu vou falar uma coisa que eu fiz. era um exercício de casa, uma tarefa que eu tinha que era fazer um mural de sonhos. Esse mural de sonhos, eu tinha que colocar tudo o que eu gostaria de ter ou realizar ou fazer. E lá eu coloquei várias coisas, viagem, eu lembro que eu coloquei uma coisa só para dar um exemplo. Há muito tempo isso, eu queria ir no show do Maroon 5 no Rock in Rio. Aí eu peguei e coloquei a logomarca do Rock in Rio e do Maroon 5. Assim que eu entrei para comprar o ingresso, não tinha, tinha acabado. Aí eu falei, ah, tudo bem, no próximo eu vou, daqui a quatro anos, não tem problema não. E uma amiga minha que inclusive foi minha médica, foi até minha ginecologista no meu parto, minha obstetra, falou, Malu, tem uma amiga, uma paciente minha que desistiu do show do Maroon 5 porque ela ficou grávida. Eu falei, nossa, e aí eu queria te passar o ingresso. Você está brincando, não é possível. Eu olhei aquele mural e eu percebi que não, não era deixar a vida me levar, não. Tudo que eu coloquei naquele mural, viagens, até um carro que eu queria comprar, trocar, um curso que eu queria fazer, uma especialização, eu coloquei lá que eu queria fazer especialização em neurociência, fiz, eu queria dar palestras em vários lugares, dei, eu queria lançar meu livro, lancei. Claro que as coisas foram acontecendo, tinham metas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo e a vida é assim, a gente tem que ter metas de curto, médio e longo e objetivar, colocar os meus sonhos em objetivos facilitou muito para mim, muito, muito legal isso. Forte isso, de cocriar o futuro de você, porque eu acho que para quem nunca ouviu falar em mural dos sonhos, você de fato constrói a imagem e você deixa ela em um lugar acessível, visível. E essa semana eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, eu quero fazer o meu de 2024, porque eu acredito muito nisso, a nossa mente ela é muito poderosa. Eu falo muito, eu falo, gente, quem não acredita no poder da atração que a nossa mente tem, que vai determinar os nossos hábitos, que vai determinar os nossos pensamentos e as nossas ações, eu falo que é igual a força da gravidade, você jogar aqui, pegar meu celular e ele vai cair. Então, ela está aí. Então, é para a gente usar esse ao favor e eu acredito muito na cocriação do futuro. Eu achei muito legal você falar isso, Malu, para as pessoas começarem a entender a importância da gente fazer planejamentos, a importância da gente sonhar. As pessoas, muitas vezes, não se dão o direito de sonhar. A gente convive com tanta mulher aqui que a gente pergunta, qual que é o seu sonho? A pessoa nem sabe falar qual que é o sonho dela. Eu até já sei, porque eu posso dizer que não é uma ciência exata porque eu não fiz uma pesquisa, mas eu já fiz vários cursos e eu falava assim, gente, quem aqui teve duas frustrações? Aí todo mundo levanta a mão. três, quatro, quatro frustrações. Quem já teve quatro grandes frustrações na vida? Eu. Cinco grandes frustrações, grandes. Aí começou a diminuir. Seis, diminui. Sete, engraçado, vocês vão deixar que cinco, quatro frustrações te parem, te impeça de sonhar para o resto da sua vida porque você deixou de realizar três coisas, porque você levou um tombo de três pessoas, porque três pessoas te traíram porque você foi enganado de uma vez, porque você foi lá comprar uma coisa e não conseguiu porque você não tinha dinheiro. Sério? É sério? Três? Quatro? Porque se for cem, eu falava, não, beleza, você tem muitos motivos. Mas na maioria das vezes, não passa de cinco. É verdade. Cinco grandes frustrações. E as pessoas se limitam de sonhar e acham porque elas não querem lidar com a ideia de que elas vão se frustrar e elas não sonham. E é interessante que parece que a gente já, eu já quero fazer esse mural para 2024, vai ser, a minha primeira meta é fazer o mural. Aprendi aqui com o Malu. Quero ver, me manda. Te mando, vou fazer foto e vou te mandar, Malu, porque eu quero fazer o mural. Eu tenho até o lugar em casa para colocar e você que está aí também, que tal fazer esse mural? Por quê? Porque a gente começa a fazer as nossas metas para o ano novo e muita gente no início do ano consegue conquistar o mundo até 25 de dezembro. Quando chega 25 de dezembro, a pessoa fala, gente, eu não fiz nada. Tem gente que olha assim, deixa eu ver o que eu coloquei na minha lista, nem lembra o que estava na lista de metas para o ano. Então, primeiro que é importante materializar isso, dica que eu aprendi aqui hoje, tá? E, segundo, que é importante a gente traçar metas também, porque senão, uma pessoa sem metas não sabe para que rumo vai, né? Não sabe. Esses dias mesmo, eu voltei a fazer as minhas metas, mais ou menos em setembro, e eu estava fazendo a meta de tanta gente, toda a gente chegava na minha sala, né? Para fazer a sessão de coaching, meta, objetivo, bora, bora. Eu não tinha feito os meus, não tinha feito o meu mural de sonhos, mas eu não tinha colocado lá, comprar tal coisa, sabe? Fazer tal coisa, matricular em X coisa. Aí eu falei, poxa vida, olha quanto tempo eu perdi não objetivando as coisas, porque eu sei que funciona. e às vezes vai acontecer comigo, com você, que a gente vai esquecendo, porque a rotina toma conta. E eu falei, bom, eu estou precisando fazer coaching comigo. Espera aí, deixa eu abrir meu sistema aqui, botar minhas metas. Aí eu peguei várias ferramentas, fiz comigo mesma, falei com uma colega, falei aqui, vem me atender aqui, que eu estou precisando rever umas coisas, porque quem não se dispõe a sentar na cadeira para aprender, fica muito difícil de levantar para ensinar. São pessoas orgulhosas. E aí é interessante que às vezes a pessoa faz aquele monte de metas que não são alcançáveis. E aí a gente aprendeu com você, tem médias de médio, de curto, médio e de longo prazo. A gente tem que separar isso. Porque tem vezes que você não coloca, aí você coloca assim, emagrecer 20 quilos, aí no final do ano você coloca emagrecer 200 gramas, porque foi o que deu para perder. Então, a gente conseguir visualizar essas metas. Porque não tem como você progredir e ir para frente sem saber para onde você está indo, o que você quer. Eu vou te dar um exemplo de meta. Chegar assim, falar, Nath, sonha muito, sonha muito, vamos colocar uma meta para você comprar uma Ferrari? Não, mas você merece. Não, eu mereço. Mas, tipo assim, para mim é atingível. Vamos colocar um outro carro que vai ser mais funcional. Para mim não tem nem como botar meus filhos nesse carro, apesar de ser muito legal. Mas, essa meta não é legal. Por mais que todo mundo falhe, a Ferrari é a sensação, é o ápice de qualquer pessoa. Mas, para ela não é. Então, a meta, quando ela é boa, é assim, eu vou, não é emagrecer, porque o cérebro odeia perder. Eu vou pesar x quilos. E aquela meta, ela tem que ser uma imagem na sua mente. Eu já aprendi essa. Olha, maravilhoso isso. Eu acho que... Já aprendi mais essa aqui. Eu acho que, eu tenho assim, dificuldade mesmo, até de entender. Assim, eu acho que é muito mais fácil a gente falar de meta do que a gente falar de sonho, porque sonho, né, parece uma coisa muito grande. Muito inatingível. Muito inatingível. Então, quando a gente coloca metas, parece que é mais próxima, assim. Então, acho que fica mais factível e o que a gente acontece é o que de fato, o que a gente acredita é o que de fato acontece, né? acho que essa questão das metas são muito legais mesmo. Muito. E é fundamental. A gente tem que colocar metas que sejam desafiadoras, mas nunca metas que sejam inatingíveis. Essas aí, você já sabe que não vai dar conta, então... Pra que colocar, né? Ai, gente, eu queria ficar aqui aprendendo. Malu, eu queria muito que esse programa tivesse umas três horas pra ficar aprendendo com você, mas pra gente encerrar, eu quero que você deixe aí umas mais dicas, assim, de tópicos importantes pra gente encerrar esse mês de dezembro e começar bem em 2024. Eu acho que se eu vir, a todo momento, nosso corpo, nossa mente, tá nos dando sinais. E muitas vezes a gente fica, ai, não, mas que besteira, não, nem preciso ficar prestando atenção nisso, não, não, deixa eu resolver isso depois. Aquilo que você tá vendo que tem que resolver, chamar e buscar ajuda, sabe, fazer um coaching, uma terapia, não ter orgulho de dizer que você precisa de ajuda. Acho que essa é a maior dica, a melhor dica. Quando eu tava lá no fundo do poço, eu falei, gente, daqui eu não vou conseguir sair sozinha. Tem gente que tá no fundo do poço, sabe que tá lá e não estende a mão pra buscar ajuda e fica lá. E é muito difícil você sair do lugar, a gente precisa uns dos outros. Eu preciso de vocês, imagina se vocês não estivessem aqui, eu não poderia estar aqui. A gente precisa uns dos outros. E é legal poder contar com as pessoas, acreditar que as pessoas são boas, existem pessoas boas, existem bons profissionais, busca uma ajuda. Se você não tá conseguindo só, vai buscar objetivar a sua vida, realizar, porque ela não é deixar a vida me levar. Ela é palpável, né? Você precisa visualizar. Muito legal. Nossa, que delícia te ouvir. Queria te agradecer, Malu, por compartilhar a sua história, por abrir seu coração aqui com a gente. ó, livro da Malu, tá aqui, foi um sucesso o lançamento, foi incrível. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais dessa história, e deixa aí seu arroba, redes sociais, pra turma te conhecer. É arroba Malu, ou buquerque, né, como se diz mesmo. O livro, a gente acabou, mas daqui a alguns dias já voltou, já volta. Nas livrarias acabou também, mas eu vou, a gente vai fazer uma distribuição nova, eu já pedi. Não imaginava que ia dar tanto sucesso. E meu livro tá nesse link, né, que vai ficar aqui. E todo mundo que quiser pode adquirir, que a gente manda entregar em casa. Certo, meninas. E tem Dig Club também? Tem, claro. Quem quiser ter mais acesso a esse universo feminino, né, do empreendedorismo feminino, das mulheres que trabalham, é de lá no perfil arroba Do It Girls Club. Se colocar Dig Club, D-I-G Club, acha também. E lá a gente tá sempre em contato com mulheres incríveis, incríveis, inspirações. Histórias como a da Malu aqui também, né. E, gente, quem fizer o Mural de Sonhos, manda pra gente no direct também. Manda pra gente, manda pra Malu. É, pra gente. Marco Dig. Marco Dig. Marco Dig. E coloca lá, pra gente poder mostrar a força que isso tem e falar sobre isso. Foi muito legal, Malu. Obrigada. Obrigada também. Foi um prazer. Muito obrigada, Malu. Vou fazer meu Mural de Sonhos e vou compartilhar. A gente não pode compartilhar com todo mundo, porque senão dá zica, né? Tem que ser só... A gente só compartilha com quem a gente gosta e quem posse pela gente, não é isso? É verdade. Isso é verdade. Então, ó, a gente já aprendeu muita coisa legal aqui para o próximo ano. Muito obrigada por acompanhar mais uma edição do Confia Mulher com a gente e até a próxima, ó. Um beijo pra todo mundo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente.